A Comissão de Constituição e Justiça realizou nesta quarta-feira duas sessões, uma extraordinária e uma ordinária. Ao todo, 61 projetos foram analisados. Na sessão extraordinária, o PL de autoria do ex-deputado Renato Cozolino, que institui a gratuidade temporária no sistema de transporte público coletivo no estado do Rio para mulheres vítimas de violência doméstica, recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda. O relator foi o deputado Vinícius Cozolino. Hoje, aqui nós, na Comissão de Constituição e Justiça, consideramos como constitucional, para autorizar o Poder Executivo, a conceder essa gratuidade às mulheres que, nesse momento tão difícil que é a circunstância de passar pela violência doméstica, precisam dessa garantia de acesso aos serviços públicos. Outra proposta analisada é a que cria o programa Prajás, que trata de assistência jurídica aos agentes de segurança pública do estado do Rio, de forma gratuita. O projeto foi aprovado com emendas e é de autoria dos deputados Índia Armelal e Rodrigo Amorim. Os nossos policiais, principalmente a polícia militar, que coloca a cara a tapa todos os dias, vêm sofrendo muito, porque quando ele se defende, quando ele realmente trabalha, a gente tem uma sociedade que ataca e ele não tem como se defender. Ele já ganha um pouco e eles têm que contratar um advogado que custa, vem de carro, vem de casa, para poder se defender, para realmente continuar a trabalhar. Então, a ideia, junto com o Rodrigo Amorim, que é também o defensor dessa pauta, é usar o FISED, que é o Fundo Estadual de Investimento e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. Ou seja, não vai ter impacto. A gente não vai precisar correr atrás, porque ele já tem um fundo para ser usado, para a gente poder dar uma tranquilidade para os nossos policiais, a nossa segurança em si, poder trabalhar e colocar a nossa sociedade em segurança, se sentindo melhor. E o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Canella, que determina a distribuição de material informativo sobre o combate à violência doméstica no ato da matrícula escolar, na rede pública e privada de ensino do Estado do Rio, estabelecendo protocolos para denúncias de violência doméstica, foi aprovado. O relator foi o deputado Fred Pacheco. O projeto de lei, de maneira geral, ele é muito importante porque garante, de fato, a segurança da mulher e isso é incontestável. Então, nesse sentido, entendemos que o parecer tinha que ser pela constitucionalidade justamente para garantir que, de fato, no ato da matrícula, essa informação aconteça de maneira generalizada e obrigatória. Então, por isso, entendemos pela constitucionalidade. Na sessão ordinária, recebeu o parecer favorável a proposta do deputado Bruno Dauaire, que determina a digitalização e disponibilização dos autos dos processos administrativos disciplinares aplicados aos servidores civis e militares da administração pública estadual. O presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, foi o relator. É uma pauta que eu já venho defendendo desde a legislatura anterior. Eu defendo essa pauta na comissão de servidores que eu sou membro titular e também no grupo de trabalho dentro da comissão que montamos sobre a questão da otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no estado do Rio de Janeiro. Faço essa adenda falando mais sobre a questão do servidor público militar e das forças de segurança como um todo, porque há uma discussão plena aqui na casa hoje sobre a questão das exclusões, por exemplo. E a partir do momento que a gente tem um projeto que ele cria a maior transparência no sentido de acesso aos procedimentos administrativos que eventualmente ensegem numa exclusão de um servidor, é fundamental para a segurança jurídica que a gente tanto preza. Já o projeto de lei da deputada Verônica Lima, que prevê a construção obrigatória de pontos de parada e descanso para os motoristas de cargas e passageiros nos contratos de concessão das rodovias estaduais, foi transformado em autorizativo. Muito importante a possibilidade da gente ter aprovado aqui na CCJ esse PL no dia de hoje, porque é uma demanda antiga dos trabalhadores da rede de transporte do estado do Rio de Janeiro, a possibilidade da gente ter em paradas obrigatórias local para descanso e acolhimento desses profissionais que tem uma carga muito intensa de trabalho nas rodovias do estado do Rio de Janeiro. Também foi aprovada a matéria da deputada Renata Souza, que trata da distribuição de alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população de rua. O texto foi transformado em autorizativo e aprovado. A aprovação do projeto aqui, na análise de constitucionalidade, de técnica dele, ela foi pela transformação em um projeto autorizativo para permitir que o Poder Executivo empreenda esses projetos sociais que a deputada tanto preza. e ela está de parabéns, porque por mais que o Poder Executivo já possa fazer muito e não precise, às vezes, que isso esteja escrito estritamente nas leis, quando nós aprovamos aqui nesta casa projetos como esse, para demonstrar para o poder público, para a imprensa, para a população de forma geral, qual é o pensamento político dessa casa, nós estamos direcionando as ações do governo. Então é isso que torna esse projeto autorizativo.